Em nossa viagem pelo universo do design, conhecemos os mais importantes nomes internacionais. Agora chegou a vez de visitar o Brasil e seus ícones do design. Sérgio Rodrigues, Joaquim Teireiro, José Zanini Caldas, Oscar Niemeyer, modernamente os irmãos Campana, Jaqueline Terpins, Carlos Mota. Vamos começar com Sérgio Rodrigues, que nasceu no Rio de Janeiro em 1927. Se formou na Faculdade Nacional de Arquitetura e Urbanismo, também no Rio de Janeiro, em 1952 e é considerado um dos fundadores do design mobiliário brasileiro. Sérgio Rodrigues é uma figura iluminada, personalidade marcante, que soube transformar suas inquietações numa obra que revela a cultura brasileira. É, sem dúvida alguma, uma das mais admiráveis expressões do design em nosso país. O traço coerente e único escreveu seu nome na história do design do século XX, sobretudo pela criação de uma grande variedade de produtos, dos quais o mais famoso é a poltrona mole de 1957, com a qual Sérgio Rodrigues venceu em 1961 o concurso internacional do móvel em Cantu, na Itália. Em Jacarandá torneado, suas percintas em couro sustentam um almofadão que é verdadeiro sinônimo de conforto. Ao lado de mestres como Joaquim Tendeiro e José Zanini Caldas, Sérgio vem tornando o design brasileiro conhecido internacionalmente. Enquanto Tendeiro, com seus móveis sóbrios, foi precursor na busca de um novo estilo, Zanini arrancou da madeira todo o seu potencial expressivo, Sérgio Rodrigues desenvolveu uma ampla experiência de produção procurando pensar o Brasil pelo design. Ele transformou totalmente a linguagem do móvel, foi generoso no traço e no emprego das madeiras nativas. A produção de mobiliário brasileiro, em meados dos anos 1950, ainda estava muito presa aos estilos. Sérgio sabia que a única arma que dispunha era o desenho e foi por aí que enveredou. As cadeiras que Sérgio Rodrigues criou são uma síntese admirável do espírito brasileiro. Inicialmente, como arquiteto, trabalhou ao lado de David Azambuja, Flávio Régio do Nascimento e Olavo Redig de Campos, no projeto do Centro Cívico de Curitiba. Obra importante no quadro da arquitetura moderna brasileira. Mas conhecendo com firmeza seus interesses e trilhando por um caminho percorrido por outros grandes arquitetos, como Joaquim Batista Vila Nova Articas, Oscar Niemeyer, Oswaldo Bratiker e Paulo Mendes da Rocha, Sérgio saltou da arquitetura para o design do móvel. Além disso, ele estava absolutamente convicto de que a arquitetura, em que o planejamento do espaço interno não fosse estudado adequadamente, não é arquitetura, é escultura. Para Lúcio Costa, em algumas peças, Sérgio Rodrigues conseguiu resgatar o espírito da mobília tradicional e também aspectos do Brasil indígena. Em 1955, fundou a OCA, no Rio de Janeiro, um misto de loja, estúdio e galeria. Seu estabelecimento ofereceu importantes contribuições para impulsionar a criação de novas formas e concepções para o design de móveis. A OCA tinha por objetivo um retorno às fontes indígenas e o gosto pelos materiais tradicionais. Sérgio lançou-se numa busca permanente de projetos, métodos e materiais para atender adequadamente às necessidades do usuário, alheio a modismos e estilos. Segundo Oscar Niemeyer, na época da construção de Brasília, não se tinha tempo para pensar em desenhar móvel nenhum. Assim, foram selecionados móveis correntes no mercado e o principal designer a quem solicitou móveis foi Sérgio Rodrigues. Concomitantemente às atividades no setor de mobiliário, é fundamental destacar a atuação de Sérgio no planejamento de interiores, na ambientação, na cenografia e na decoração. No âmbito dos interiores, colaborou com os mais importantes arquitetos brasileiros e em sua própria loja, a OCA, prestou várias consultorias no país e no exterior, legitimando o interior design no Brasil. A aproximação de desenho do móvel moderno com certos objetos da cultura brasileira e a não preocupação com modismos acentuam o espírito de brasilidade que tanto busca Sérgio Rodrigues. É um defensor da criação de formas a partir de referências brasileiras, um olhar que rompe com a elegância e o bem comportado e prima pela não preocupação com o modismo e pela informalidade. Comportamento esse que viria a dominar os interiores dos jovens da classe média intelectualizada nos anos 1960, quando os almofadões se espalhavam pelo chão. Na década de 1950 e em 1960, realizou vários estudos sobre os elementos utilizados na fabricação de móveis, produziu e comercializou o design brasileiro. Em 1987, recebeu o prêmio Lápis de Prata na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires pelo conjunto de sua obra. Em 2006, obteve com a poltrona Diz, o primeiro lugar na categoria Mobiliário, na vigésima edição do prêmio Design do Museu da Casa Brasileira em São Paulo. Sua decoração está em muitos edifícios importantes, incluindo a Embaixada do Brasil em Roma, Universidade de Brasília e do Teatro Nacional, também em Brasília. Seu trabalho tem aparecido em várias exposições internacionais, incluindo o MoMA em Nova York e o Salão Internacional do Móvel de Milão. Sérgio Rodrigues, ícones do design. Música 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 Música